Eu vou, sim, eu vou fazer o comentário do Roda Viva de ontem, até abri-lhe aqui para assistir detalhes que eu não havia notado, para me certificar dos detalhes, se era isso mesmo. E o João Santana foi um jornalista brilhante e depois foi um marqueteiro brilhante, e ainda é, olha, pode ser que ele tenha atuado como marqueteiro no Roda Viva, mas talvez ele tenha descoberto, o segredo do marketing, o segredo do marketing político se chama falar a verdade. Esse é o segredo do marketing político. E eu acho que finalmente o João Santana encontrou esse segredo. Eu não sei se ele vai permanecer com esse segredo na mão, talvez passe um tempo e ele volte a achar que o segredo do marketing é dourar a pílula, mas o segredo do marketing político não é dourar a pílula, o segredo do marketing político é falar a verdade. E ele deu um show de marketing político, porque ele se abriu completamente. E se você checar as declarações dele e a delação premiada dele com o que ele falou, ele falou a verdade. E ele passou uma sinceridade e um estado de espírito tão superior ao dos jornalistas que, ao término do programa, deu vontade de levantar e aplaudir ele. Não pelo que ele fez, mas por ele ter conseguido chegar àquele momento ali, num estado interior tão maior do que aqueles que não passaram pelo processo que ele passou e que estão ali se achando o máximo por não terem sido presos. Uma das jornalistas ali, todos eles, né, de um moralismo barato, de um moralismo sem vergonha, todos eles ali foram simplesmente postos a nu pela sinceridade do João. Então, a cada momento, a cada frase, a cada palavra, ele dizia, é como se ele estivesse dizendo, eu desci aos infernos, vocês não. Vocês não sabem nada da vida, nada. Vocês não sabem nada da vida. E a palavra que comandou toda a retórica dele é uma palavra grega, a híbris, que é exatamente a palavra contra a qual Sócrates se insurgiu. Porque Sócrates fazia perguntas para os atenienses, para mostrar para os atenienses que eles não sabiam que eles não sabiam. E isto dava uma condição para eles de híbris, de superioridade, de ânsia, de império, que os faria serem derrotados, que os faria serem derrotados cotidianamente. Um general que se dizia corajoso não respondia o que é a coragem. Um devoto que se dizia o mais piedoso de todos não sabia o que era serpio, não sabia o que era a piedade. Então, quando Sócrates remete às perguntas sobre o que é, e que depois Platão vai retomar isso como um caminho para a metafísica, Sócrates entendia estar cumprindo uma função divina, do oráculo. E mostrando para a tenense que eles estavam embebidos, envolvidos, inebriados com a híbris. O oposto da híbris não é a humildade. O grego não conhece a humildade, nem Sócrates. O oposto da híbris é a capacidade de saber que você não sabe. E durante todo o processo da entrevista, o João cita a híbris. Ele não sabia o que ele não sabia. Ele não tinha a dimensão real das coisas. Ele não conseguiu perceber que aquilo que era um fato cultural estava para ser desconstruído naquele momento. Qual o fato cultural? O fato cultural caixa dois. O caixa dois era tão comum, tão comum, que se usava para tudo. No jargão do dia a dia. Todo mundo falava. Até na universidade se falava isso. Até para... Ah, põe aí no caixa dois. Ou seja, um lugar à parte, onde o fisco não pegasse. Todo mundo tinha alguma coisa no caixa dois. Qualquer pessoa que tivesse dez reais tinha um caixa dois. Ou seja, um. Era tão comum que às vezes até no linguajar dos pais. Falei assim, não, ó. Vou te dar... O filho pediu um dinheiro para o pai e falou assim, vou te dar uma mesada. Vou te dar aqui uma mesada. Dava uma mesada lá. Aí depois dava um pouquinho a mais. Falei assim, ó. Põe aí no caixa dois. No caixa dois significava não conta para sua mãe que te dê a mais. Contabiliza só esse aqui. Será como... Era do linguajar nosso do cotidiano. Isso tomou uma dimensão tão grande na política que uma hora estourou. Agora, o João ele não conseguiu perceber que isto estava sendo desconstruído. Ele não conseguiu perceber que naquele momento a Lava Jato iria desconstruir esta cultura. E que depois a própria Lava Jato iria perdoar o caixa dois de todos os outros como ela já havia perdoado o caixa dois do Fernando Henrique. Para poder se manter, a Lava Jato fez isso. Ela centrou o foco. A Lava Jato nunca quis investigar mais do que o foco petista porque ela tinha medo de que se ela investigasse mais ela iria ser destruída. E isso ficou claro nas declarações que apareceram depois no The Intercept quando os membros da Lava Jato confessavam que eles não podiam ir contra o Fernando Henrique Cardoso porque o Fernando Henrique Cardoso seria o aliado deles na destruição do PT. Por quê? Porque a classe média a classe média toma como corrupto sempre aqueles que usam do dinheiro para uma mudança de regime. se você usar o dinheiro para uma manutenção do regime isso é legítimo para a classe média. Então sempre os comunistas e a esquerda vão ser corruptos para a classe média. Porque quando usa-se o dinheiro público para manter o regime aí não se está sendo corrupto aí se está sendo patriota. Esta é a visão da classe média do Carlos Lacerda até o Moro. E isso o João não percebeu. Só que agora ele sabe disso. Mas os jornalistas ali em volta dele estão tão inebriados ainda pelo Carlos Lacerda e pelo Moro que eles próprios não perceberam. Então o João em determinado momento usou esta figura interessante que ele se tornou. Porque eu assim olhava para o rosto dele gordo, aquele jeito dele nunca fui com a cara do João. Só que de repente o João aparece como um Benito de Paula a cara do Benito de Paula e dizendo tudo que um homem devassado pode dizer sem auto justificação nenhuma sem vitimismo nenhum dando simplesmente uma contribuição do tipo assim o que restou de mim foi minha inteligência. Isso é o que restou de mim. Há uma luz ainda brilhando na minha cabeça eu ainda sou alguém tecnicamente falando. E eu vou então dizer para vocês tecnicamente falando eis a Lava Jato eis a hora que o João chegou e confrontou aquele banana aquele bosta daquele tal de Fernando Rodrigues lá da Folha o cara é um bosta porque o cara quis se pôr ali como superior ao João. Ele quis se pôr ali como superior quis humilhar o João já tinha mostrado a tornozeleira eletrônica ele quis reiterar aquilo ali para humilhar o João e aí o João mostrou na cara dele que o jornal dele tinha proibido os jornalistas trabalharem no Caixa 2 então é um sinal que todo mundo sabia que existia Caixa 2. Eu se eu fosse o Fernando naquela hora sabe eu entrava dentro de um cu de um cachorro para desaparecer que sujeito boçal acho que eu só vi um sujeito mais boçal que ele ali naquela hora na figura do Nunes aquele outro aquela jornalistinha de cabelinho preto ali com um arzinho superior na mediocridade dela porque ela nunca vai ser o João e todos eles ali numa mediocridade enorme um que tinha lá que ficava piscando e queria brincar com ironias com o João todos eles ali pequenos menores querendo se aproveitar de um cara que foi um gênio e é um gênio por conta dele ter sido preso todos eles ali magoados por não serem nada enquanto que o João o preso foi tudo eu nunca vi um negócio desse tamanho no Roda Viva eu nunca vi alguém chegar ali com uma tornozeleira eletrônica preso fudido com a sua vida totalmente devassada com seus amigos afastados com outra aparência com tendo mudado até a aparência para poder se transcender eu nunca vi ninguém jogado no fundo do poço vencer um Roda Vivo derrotar todos os outros apenas com o olhar apenas com a sinceridade apenas com a capacidade de dizer eu fui ao inferno e ainda estou preso ao demônio e vocês soltos são menos inteligentes do que eu ainda e vocês não sabem nada vocês são uns bostas o lavajatismo o lavajatismo imperado ali todos eles discípulos de um Carlos Lacerde sem saber quem foi Carlos Lacerde todos eles discípulos de um Moro ou seja sabendo que o Moro é um produto da classe média de Maringá um jornalismo baixo menor burraldo inculto para fazer perguntas para um preso que devorou todos eles devorou todos eles só com a sinceridade e a verdade e com a competência de saber esse dado da filosofia que é que o nosso combate contra a híbris é o grande combate de Sócrates é isso dá like nesse vídeo não deixe de comentá-lo na parte fixa agradeço muito o regime do apoie-se se você entrou no apoie-se ponha o seu nome e seu endereço lá porque nós estamos mandando os livros autografados para você então aproveita e no torne-se membro também e baixe o telegram para estar junto com o canal daqui a pouco a gente volta e aí e aí Legenda Adriana Zanotto